A noite Paixões perigosas Cris Lorenzo e Rita Lillens O fim nunca esteve tão próximo Me desça, Ana Você precisa, minha mãe Ele não está respirando Cuidado! Paixões perigosas Episódio inédito Nesta quarta, onze e meia da noite Em Super Séries Agora eu faço churrasco dentro da minha casa Com a parte grill A parte grill é a churrasqueira elétrica Que não faz fumaça e é super econômica Você não gasta carvão e grelhos alimentos Na cozinha, na sala de jantar Onde você quiser Basta você colocar água nesta bandeja Ligar a tomada e pronto Ligue agora e receba inteiramente grátis Com sua parte grill Uma fita de vídeo exclusiva com segredos e receitas De um bom churrasco Liga agora A parte grill Ligue já Atenção! Não perca só nesta segunda e terça A sensacional promoção de lavadoras e secadoras do Ponto Frio As melhores marcas e modelos a preços arrasadores Confira! Lavadoras a partir de R$ 12,80 mensais Secadoras a partir de R$ 9,00 mensais Aproveite a espetacular promoção de lavadoras e secadoras do Ponto Frio É só nesta segunda e terça É só nesta segunda e terça Esta você não pode perder Inclinada e irregulável Ah, banho gostoso Toma um banho de ducha Ducha fama e JD Inclinada e regulável Ah, ducha fantástica Ducha fama e JD É pra você, viu? Venha para onde está o sabor Venha para o mundo de mal bolo O Ministério da Saúde adverte Fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral Alô, pessoal! A Prodisc está botando para quebrar CDs a partir de R$ 4,90 É isso mesmo, só R$ 4,90 Lojas Prodisc, Rua do Seminário 189 Centro Nos terminais Jabaquara, Barra Funda, Tietê E no Shopping Esplanada, Sorocaba Não percam! CDs a partir de R$ 4,90 Mais de 50 mil títulos para você escolher Esse preço só na Prodisc O Fenômeno do Humor está de volta Ari Toledo no Paladium Estreia 21 de Junho Ari Toledo em seu novo show Fábrica de Rios Curta temporada A diferença entre água com cólera E água sem cólera É esta Nenhuma Os olhos não veem Mas o corpo sente Tome somente água com cloro ou fervida Você versus cólera Questão de vida ou morte Campeões de audiência No Oriente Médio Um sequestro político Muitos irão morrer Não me interessa Michael Parré Um agente da CIA Numa missão suicida Alvo exclusivo Filme inédito Em campeões de audiência Nesta terça Nove e meia da noite Filme inédito